Olá pessoal, é um vídeo rápido apenas para a gente conversar um pouco sobre a crise da Venezuela. A tensão tem aumentado nesses dias, muita confusão ali na fronteira com o Brasil, uma série de coisas que tem acontecido, inclusive mortes. Acontece que tem aumentado o número de deserções por parte do exército venezuelano, muitos soldados, generais inclusive, estão deixando de apoiar Maduro, estão fugindo da Venezuela, vindo aqui para, atravessando a fronteira do Brasil, da Colômbia, estão deixando Maduro e Maduro está cada vez mais desesperado com essa situação. Uma coisa interessante é que as manifestações dos venezuelanos estão motivando os cubanos a fazerem manifestações, inclusive no final de semana passado, foi sábado, domingo, houve manifestações de cubanos contra o regime castrista, o regime de Raul Castro, contra todo o regime cubano nessa ditadura, então os cubanos ali já começaram com manifestações. E é muito difícil porque a ditadura cubana já tem 60 anos de existência, então gerações nasceram dentro desse regime e não tem ideia, não sabe o que é viver em outro regime, não sabe o que é viver num regime democrático, por exemplo. Então fica muito difícil eles terem essa noção do que eles estão vivendo, porque não tem base para comparar, em termos de experiência de vida, o que seria viver em outro regime que não o deles. Então é por isso também que tem se estendido aí essa ditadura em Cuba já há 60 anos, mas eu acredito que essa ditadura pode estar chegando ao fim, pode ser que Cuba, que o regime cubano venha a cair. Eu acredito nisso, 60 anos já foi um tempo que tomou gerações. E a própria ativista, a Zoe Martinez, cubana que vive aqui no Brasil, ela comentou sobre essas manifestações, disse até que está com muita esperança dessas manifestações em Cuba contra o regime atual, contra o regime ditador de lá. Então vamos aguardar aí ao longo dos dias, ou eu creio que não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, mas de repente vai se estender aí durante o ano. Mas eu acredito sim numa possível queda da ditadura cubana, assim como está acontecendo com o Maduro, que não creio que vai se sustentar por mais tempo, já está sim no limite. Então é isso, pessoal. Comentem, compartilhem o vídeo, deixem aí o seu like, que se você ainda não é inscrito, se inscreva, e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos. Ok? Um abraço a todos e até mais!